Para todas as mina firmeza, para todos os anos da peste, vai começar mais uma A Barra da Oeste! Se você ama essa cultura, como eu amo leitura, grita hip! Se você ama essa cultura, como eu odeio a ditadura, grita hip! Ope! 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 Eu lembro em 2017 que era dentro da estação, hoje eu chego aqui e com os pés no chão, a plateia tá cheia, só que eu vou além, porque de paciência, eu tô cheio também, até porque eu mando improvisada, sabe outra coisa que vai tá cheia, sua cara de pancada! Mentira mano, tá ligado, agora rumo ou briga, se mexe de pancada, só que eu sou rei da esquiva, 2017, essa que é a parada E de lá pra cá esse cara não aprendeu nada É burro para porra, acho que tá de touca Sinceramente mano, sua rima não é louca Cê tá com o pé no chão, agora pode pá Ficar com o pé do alto, que um rodo eu vou dar Você vai dar um rodo no capoeirista? Fica bem suave, o martelo vai ser nesse artista Farsa, meu verso é concreto O que acredita na minha mente Onde você nem chega perto Eu não chego perto mano, você não dá estresse Sinceramente mano, sua rima dá revés Sabe por que? Você perde ficar no estresse Eu entrei na sua mente, eu aluguei um triplex Você alugou um triplex, e é isso meu querido Só que aqui é favela, aqui não é condomínio Fica bem suave, e não nem desmereça Sempre aqui vai competir com o DJ na minha cabeça É favela ou condomínio meu mano Essa aqui é a parada única Coisa igual é sua cara quebrada Você não entendeu meu parça É o que ataco, você tá ligado? Que você não arruma nada se o Kenzie tá improvisado Porque tá ligado que nós não tem problema Eu não roubo os vozão, eu só vim pra roubar a cena Tá ligado que é desse jeito no mesmo dia do Senna Que nós rima na batalha dela e pra leste não é problema Você tá ligado é desse jeito Independente a consistência é o pé no peito Meu mano, você é fraco e sem conteúdo Desculpa, é que seu rap ele não teve estudo É uma merda e nem serve pra duplo Eu não vou arrumar nada, eu vim pra bagunçar tudo Então, você fala que hoje eu tô em casa Você disse que não rouba os vozão da nada Até porque hoje eu te respeito Isso não é um roubo, eu tô tomando o que é nosso por direito Aí Você vai tomar o que é seu por direito Você tá ligado no mandão improvisado Como que você quer tomar seu direito Se você chegar aqui todo errado Você tá ligado que você não rima nada Tá ligado que é desse jeito, foda-se Peraí mano, você demonstrou que é mané Sem sentido igual tá cansado e continua de pé Você diz que eu tô errado Pra mim você é garoto Eu sou o cara que dá o papo resto e vive torto É um homenzinho torto que morava numa casa torta E também tem as ideias tortas Você tá ligado parceiro Que eu falei que era pé na porta, danada Dona Leste, Goianás, tá na casa Tá na casa, só que você não entendeu Certo por linhas tortas Só que eu não sou Deus E você vai ver que você não tá pronto Pra essa rixa entortando os MC Igual as pernas do Garrincha É claro que você não é Deus Máximo respeito Porque ele carregou a cruz de todo mundo E nem a sua você carrega direito Você tá ligado parceiro Que é desse jeito Foda-se Máximo respeito Máximo respeito Você é comum Desculpa na sua derrota Que eu vou dar um zoom Batendo na sua cara Mais do que o Lodum Você não rimou porra nenhuma É o respeito nenhum E aí Aí, novas manifestações coletivas De terceiro round Então vamos aí Barulho, quem gostou Das rimas de PH Historiador Barulho para as rimas de Reis e Deus Barulho para o terceiro round É isso Os caras Jurados em 3, 2, 1 É isso O PH Historiador Para a próxima fase